O que houve, Jane? Algum problema? Por que essa cara? Na verdade sim, Jorge. Eu estou insegura com uma coisa. Ué? Você está insegura com o que, Jane? Você e o troll realmente terminaram o relacionamento? É o quê? Como é que é, Jane? Eu estou insegura, Jorge. Eu não sei se eu sou sua namorada ou sua amante. Você está de brincadeira, não é, Jane? Não, Jorge. Isso é muito sério. O troll beija melhor do que o Jorge. Mas é claro que não. De onde você tirou essas ideias malucas, Jane? Você e o troll vivem aventuras juntos. É, grandes aventuras. Inclusive tenho certeza de que você é casado com ele. É o quê? É ruim, hein? Credo. Não adianta mentir, Jorge, que eu não sou nenhuma tonta, viu? E agora eu vou embora porque eu não gosto de ser amante, viu, Jorge? Era só o que me faltava. Eu ser casado com o troll. Que absurdo. Mas bem que poderíamos nos casar e passar a lua de mel no Havaí. Você paga, obviamente. Acala essa boca, troll. Puta que pariu.